Vocês que perguntam quantos idiomas eu falo, eu sou bilingue, falo português e umas coisas que eu falo por impulso e me arrependo depois. Amor, os meninos me chamaram pra ir lá no bar tomar uma cerveja. Vai? Posso ir mesmo? Pode. Tem certeza, né? Tem, daqui a pouco eu vou sair também. Ei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Até a vírgula faz diferença. A sua opinião, não. Ei, você que tá dando em cima de mim aí, eu não estou disponível, tá? Mas parabéns pelo bom gosto, tá? De parabéns. Gente, pelo amor de Deus. Acabei de ser saltado dentro de casa. Levaram minha paciência. Eu não consigo assobiar. O que é assobiu, afinal? Você coloca seus lábios juntos e sopra. Assim? Você não está sem dinheiro. O dinheiro é quem está sem essa pessoa maravilhosa. que é você. Então, galera, tem um comunicado super importante pra dar pra vocês. Eu realmente não poderia deixar de avisar isso aqui. Vocês que me acham bonita nas fotos, nos vídeos, não cria muita expectativa, não. Pessoalmente, eu sou mais bonita ainda. Para com isso! Beleza, contempla. Tchau. 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 A regra é clara. Deu prioridade? Nós esquece as opção. Queria mostrar pra vocês a coisa mais maravilhosa A coisa mais gostosa, a coisa mais cheirosa Que vocês vão ver na vida de vocês Vem cá, amor Vem cá, filme eu aqui